Nesta manhã de sábado, hoje, dia 28 de janeiro, acompanhando o trabalho do Departamento de Iluminação Pública, realizando, nesta semana, trocas de lâmpadas no município do Herarimense. E hoje, o trabalho aqui na praça Cristóvão do Monteiro, Domingos Cabral, sábado, em média, 48 lâmpadas aqui na parte da praça, mais 30 lâmpadas na Paulo Portela já foram trocadas. E o site Boera 24 Horas continua levando a notícia em primeira mão para você.